O que é o Pátio de Cubatão? Uma para auxiliar de enfermagem do trabalho, duas vagas para técnico de segurança do trabalho, oito vagas para operador de ponte rolante, movimentação de bobinas, dez vagas para ajudante, oito para conferente, duas para auxiliar de serviços gerais e uma vaga para bombeiro civil. Então, se você tem interesse em preencher alguma dessas vagas, envie o seu currículo com o número do PIS e do CPF para paticobatãoemprego, tudo junto, arroba gmail.com. No campo assunto, você coloca ali a vaga que você pretende concorrer. Mas lembrando sempre, é só até o meio-dia desta segunda-feira, então não perca tempo em enviar o seu currículo. E nós vamos conferir agora os destaques dos jornais desta segunda-feira e começamos com a Folha de São Paulo. Bolsonaro esvazia fundos para fiscalização trabalhista. Desvio de verbas pode prejudicar ações contra o trabalho escravo e o infantil. O Estado de São Paulo traz em sua manchete, bico avança e mais dois milhões de informais recebem até um salário. Estudo mostra que o número de trabalhadores por conta própria subiu de 48,2% para 55,6%. Aqui da Baixada Santista, nós trazemos aqui a manchete do jornal A Tribuna. Motoboys e motoristas têm direito a benefícios do INSS. É possível contribuir e obter auxílio-doença e aposentadoria. E por fim, nós trazemos o destaque do jornal Diário do Litoral. Santos vai gastar 1,6 milhão por ano com segurança privada em escolas. Apesar do efetivo da GCM e de já ter gasto 40 milhões com segurança, contrato de 60 meses vai gerar gasto final de 8 milhões. Essas foram então as manchetes dos jornais, dos principais jornais do Estado de São Paulo e aqui da nossa Baixada Santista, que você confere diariamente no Primeiras Notícias. E o projeto de patinação da Escola Estadual Parque dos Sonhos tem beneficiado diversas crianças há mais de quatro anos. E agora, conta com o apoio do vereador Kleber Ducavaco. Confira na matéria do Washington Luiz. Desde 2017, a Escola Estadual Parque dos Sonhos tem um belo projeto de patinação para os estudantes. Um trabalho que começou devagar e um sonho realizado. A realização de um sonho. Um sonho meu e um sonho das nossas crianças. Como eu falei da outra vez, que vocês estiveram aqui, que afinal de contas vocês fazem parte disso, a quadra estava em péssimas condições, elas se machucavam muito. E graças a essa emenda, a gente conseguiu a reforma. Ainda falta sempre alguma coisa, sempre vai faltar alguma coisa. Porque eu sou uma pessoa bem determinada e amo a minha profissão. Por elas eu faço qualquer negócio e eu sempre falo. Enquanto elas quiserem, eu estarei aqui. O dia que elas não quiserem ir mais, a gente vem com uma outra proposta. Temos uma nova proposta também do hockey para os meninos. Eu gostaria também de agradecer ao vereador Kleber Ducavaco, porque as nossas crianças tiveram agora a primeira competição delas. E ele nos forneceu o ônibus para levá-las até essa competição e realização de um sonho. O diretor Regis Marques comenta que a escola tem vários projetos que favorecem o estudante. E fez questão de agradecer o apoio do vereador Kleber Ducavaco. É só agradecer ao vereador Kleber pela promessa da emenda. Dizer que sem apoio a gente não consegue montar os projetos, fazer os projetos crescerem como estão crescendo. Mas também colocar que na escola tem vários projetos. A patinação é um de vários projetos que a gente tem lá. A gente tem projeto de música, de teatro, de dança, de maracatu, de cultura, projeto cultural, projeto social. Então a ideia realmente é transformar a vida por meio da educação. A gente acredita que a escola é o local mais importante para a gente poder fazer a transformação da sociedade, das pessoas. Então o projeto da patinação é só um de vários que tem lá no Parque dos Sonhos. Vale a pena ir no Parque dos Sonhos, conhecer a escola Parque dos Sonhos, ver toda a transformação que a gente vem fazendo desde 2016 até agora. Porque era uma escola que a gente não tinha alunos. A gente começou com 100 alunos, hoje a gente tem 550. Não tem mais espaço. Por isso que agora eu vou fazer o pedido aqui. Se puder ajudar a ampliar a escola para a gente ter mais alunos, poder formar alunos desde a primeira série até o terceiro ano do médio. Porque os jovens de periferia, eles têm que ir para a universidade. Não tem só o que fazer curso técnico. Eles têm que ir fazer universidade, fazer graduação para poder realmente concluir essa transformação. Isso é o que falta no Parque ainda. Até aqui também é um pedido de apoio, né? Para que essas meninas, elas não saiam no nono. Elas permaneçam lá até o ensino médio para a gente conseguir fazer essa mudança na vida delas. E não só delas, como de todos os 500 alunos que tem lá no Parque. As meninas da patinação estiveram visitando o vereador em seu gabinete. Ele apresentou, na 32ª sessão ordinária, uma moção de aplauso ao projeto de patinação e se comprometeu em continuar colaborando. Bom, para a gente é um prazer imenso receber aqui a professora Helena, o diretor Regis, que faz um belíssimo trabalho com essas meninas que têm talento demais da cidade de Cubatão, do Parque dos Sonhos do Bolsonove. E a gente só quer contribuir com esse projeto para que ele cresça cada vez mais, mexendo com o sonho dessas meninas, mostrando para elas que junto com a escola, com a educação, obedecendo a professora, se dedicando, elas vão ser o que elas quiserem no futuro. E, se possível, sim, uma excelente representante de Cubatão para o mundo. E o que ela mais faz de melhor, com muito prazer, que é a patinação. E é uma honra imensa receber essas meninas que foram campeãs agora e vai ter uma moção de aplauso. E o nosso compromisso aqui é de mandar emenda para fortalecer o projeto. Parabéns aos educadores por essa iniciativa tão bacana e ao vereador por esse olhar voltado à educação. Agora são 11 horas e 37 minutos e vamos conferir os números da Covid aqui em nossa cidade. Acompanhe comigo na tela. Até o momento, Cubatão registrou 16.478 casos confirmados para a Covid-19 desde o início da pandemia. 172 pessoas estão em isolamento e recebendo acompanhamento por estarem com suspeita da doença. Esse número tem oscilado. Havia caído um dia antes, mas agora aumentou de novo. 172 pessoas em isolamento com suspeita de Covid. 22.656 casos foram descartados após resultados dos testes. 50 óbitos também descartados. Infelizmente, 514 pessoas perderam a vida por complicações com a Covid-19. Lembrando que o número também se encontra estável há mais ou menos uma semana. Outras 15.880 pessoas já se recuperaram da doença. Aqui no nosso hospital estão internadas 3 pessoas nos leitos de UTI Covid, o que corresponde à taxa diária de ocupação de 37,50%. Já a taxa média semanal é de 39,29%. Vamos conferir também o número da vacinação aqui em nossa cidade. Olha só. Até o momento, o município aplicou 170.476 doses do imunizante contra a Covid-19, sendo que desse número, 89.275 foram a primeira dose, 71.831 segunda dose, 6.127 terceira dose, que no caso é a dose de reforço, que até o momento foi aplicada em idosos e em profissionais da saúde. E 3.243 pessoas aqui em nosso município foram imunizadas com a vacina de dose única da Janssen. Então, resumindo em porcentagem, 70,30% da população de Cubatão já recebeu a primeira dose do imunizante ou a vacina de dose única. E se você ainda tem alguma dose para tomar, não deixe de voltar ao posto de saúde e completar a sua imunização. E a Palafitas Produtora, ela da Vila dos Pescadores, está selecionando atores para figuração em uma longa metragem. O José Mário Alves explica como participar. E atenção, você que sonha em atuar em uma gravação de um filme longa metragem. Esta pode ser a sua oportunidade. A Palafitas Produtora está recrutando figurantes moradores de Cubatão ou cidades vizinhas, como Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e ter disponibilidade de horário. As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo Facebook da Palafitas Produtora, onde o candidato deve preencher com seus dados pessoais, enviar uma foto de corpo inteiro, além de enviá-la também um vídeo com 30 segundos, com uma breve apresentação pessoal. A Palafitas Produtora é uma film comission de quebrada, que realiza produções audiovisuais para a comunidade da Vila dos Pescadores, em produções realizadas como em um grande estúdio a céu aberto. As possibilidades de produção unem natureza e paisagens urbanas de quebrada, tudo em uma única região, em um só local, com rios, mangues, palafitas, becos, linha férrea, pontes, arquitetura de comunidade, comércio local e aliados ainda ao povo amigo e acolhedor. A localização da comunidade fica a cerca de 40 minutos de São Paulo, ao lado da rodovia Enchieta, local onde grandes nomes nacionais já gravaram, tais como Seu Jorge, José Loureto, Jackson Antunes, Emicida, entre outros. A Palafitas Produtora faz um trabalho muito bacana há bastante tempo lá na Vila dos Pescadores, então se você tem vontade de atuar, não perca essa oportunidade e faça já a sua inscrição. Agora são 11 horas e 42 minutos e depois de um final de semana de sol e calor, o tempo volta a mudar nesta segunda-feira. De acordo com os meteorologistas, deve chover. Confira na Previsão. Nesta segunda-feira, o deslocamento de uma frente fria por alto mar, na altura da costa do sudeste, irá provocar mudanças no tempo em todo o estado. Com o avanço do sistema, há possibilidade para pancadas de chuva durante a tarde em Cubató. À noite, o céu fica nublado, podendo ainda garoar. As temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Os ventos sopram fracos na maior parte do tempo. Podem ocorrer rajadas de até 19 km por hora. A umidade relativa do ar tem variação estimada entre 43% e 76% ao longo do dia. Atletas cubatenses foram medalhistas na 10ª Copa São Paulo de Karatê, realizada no último mês. Confira na matéria. No último dia 31 de outubro, atletas do Unidos participaram da 10ª Copa São Paulo de Karatê. Destaque para João Cunha, de 7 anos de idade, que ganhou medalha no individual. Alessandra de Paulo, de 16 anos, com três medalhas. Duas de bronze e uma de prata. No total, os atletas conquistaram 16 medalhas. Sabrina de Paula participou também do Campeonato Brasileiro Sub-21 Sênior, que aconteceu em Fortaleza no mês de setembro. E agora está focada no Campeonato Paulista, que será disputado em São Bernardo do Campo, em dezembro. O campeonato para mim foi um pouco difícil, né? Por causa que foi uma categoria nova. Mas eu trouxe de lá bastante experiência, né? Porque meninas diferentes, né? Pessoas diferentes, então eu acabei tendo bastante experiência de lá. Para o Campeonato Paulista de Karatê, nós estamos treinando firme mesmo, para quando chegar lá, ter um bom resultado. De um modo geral, os atletas representaram muito bem a cidade nesta competição. Graças a Deus, né? Nós temos uma boa participação nos campeonatos que nós participamos, representando a nossa cidade de Cubatão, dignamente. E agora nós participamos agora do décimo Copa São Paulo de Karatê, lá no ginásio de Briapuera, onde nós conseguimos bons resultados, né? Na equipe, em geral, foram todos medalhados. Então, para a gente, foi uma gratificação muito grande em saber que o trabalho está sendo bem focado, né? E bem representado pelas crianças. O crescimento da modalidade Karatê é constante. E quem estiver interessado em praticar a modalidade, o Sansei Luiz Antônio avisa que as portas do Unidos estão abertas. Positivo, ócio. Graças a Deus, o número, agora, nessa volta que nós tivemos aí, depois da pandemia, aumentou muito mesmo. Nós estamos com uma grande crescente da participação dos alunos, né? Mas, assim, nós temos espaço ainda para a criança. O nosso comportamento lá do espaço nosso é muito grande. Pode mandar, pode ir para lá, que nós estamos recebendo portas abertas para cada dia mais focar o nosso Karatê, o nosso trabalho. Fica no Campo do Unidos, na Avenida Tiradentes, número 100. Mas é conhecido mais assim como Campo do Unidos, né? Perguntar ali onde tem o Campo do Unidos. Então, é fácil acesso. Parabéns aos atletas pelos excelentes resultados conquistados. E para a gente continuar falando de esportes, recebo aqui, é claro, meu amigo, o Austin Luiz. Bom dia, Austin. Tudo bem? Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham mais uma edição do Primeiras Notícias. E aí, o Austin, o Campeonato Brasileiro, novamente não deu para o Santos, né? É, novamente. Mais uma vez não deu para o Santos, perdeu para o Palmeiras por 2 a 0. São Paulo perdeu, Corinthians mais uma vez ganhou no finalzinho do jogo. E o Bragantino acabou perdendo em casa por 2 a 0. Antes da gente comentar alguma coisa sobre a classificação, vamos dar uma olhadinha nos gols neste final de semana dos times paulistas? Vamos lá, então. Campeonato Brasileiro, Bahia venceu o São Paulo por 1 a 0. Volpe dá um soco na bola, Rossi pega o rebote, bate colocado no canto. Bahia 1, São Paulo 0. Na Arena Neuquímica, aos 41 do segundo tempo. Jogada trabalhada do Corinthians e Cantilho marca o único gol do jogo. Corinthians 1, Fortaleza 0. O Atlético Paranaense venceu o Bragantino por 2 a 0. Marcinho cobrando falta. E Pedro Rocha, após o contra-ataque, marcaram os gols do furacão. Na ensolarada Vila Belmiro, o Palmeiras não tomou conhecimento e venceu o Santos por 2 a 0. Rony recebe na entrada da pequena área e toca de primeira. Palmeiras 1, Santos 0. O segundo gol foi assim. Bola de pé em pé, não está mais comigo. E Rafael Veiga acerta o ângulo, um golaço. Palmeiras 2, Santos 0. Placar final. Aliás, este Rafael Veiga, jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, já há algum tempo já está merecendo uma chance na seleção brasileira. É o coração do time palmeirense hoje. É esse menino que joga no meio de campo do Palmeiras. E ontem o Rony fez um gol, foi anulado e a regra de alguns dois anos para cá, ela mudou. Ela diz o seguinte, a bola voluntária que bate na mão do atacante e este atacante não foi quem marcou o gol, tem que validar. E o árbitro ontem errou naquele gol do Rony, e na qual, meninas, só você vendo a alegria do Vini, quando o Rony fez o gol, ele deu o pulo e o Rony de seleção. Mas infelizmente foi anulado o gol do Rony, ele fez o primeiro gol do Palmeiras, que valeu de um passe maravilhoso do Rafael, que repito, merece estar na seleção brasileira. E esse golaço do Veiga no segundo tempo, jogada ensaiada do ataque palmeirense. E o Santos, infelizmente, está numa situação ainda extremamente difícil. Tem dois jogos dentro da Vila Belmiro, o Bragantino e a Chapecoense, tem que vencer, não tem jeito, não está na zona de rebaixamento, mas ainda corre o risco. O time do Santos é simplesmente lamentável, muito ruim, essa temporada de 2001 da equipe da Vila Belmiro. O Corinthians, no finalzinho do jogo, agora virou mania, né? O Corinthians deixando o torcedor que lotou a arena neoquímica ali, a foita, mas no finalzinho venceu mais um resultado importante contra o Fortaleza. O São Paulo, Volpe, melhor jogador em campo, perdeu e o Bragantino, em casa, acabou perdendo de 2 a 0. O resultado, um tanto quanto inesperado, porque no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense não está lá muito bem. Mas quem não tem nada com isso, Marcelinho e meus amigos, é o Atlético Mineiro, né? Olha só, o Atlético Mineiro tem 65 pontos na tabela de classificação, o melhor time da competição é o Palmeiras, que tem 55. Depois vem o Bragantino, olha só, com 49, Corinthians na sexta colocação, com 47, o São Paulo, décimo quarto, com 37, e o Santos Futebol Clube, dois times paulistas, é o último colocado, com 35 pontos. O Corinthians agora tem um compromisso difícil, que é contra o Atlético Mineiro, o São Paulo joga contra o Fortaleza, o Bragantino e o Santos são os próximos jogos. Teoricamente, dois times paulistas, aquele que tem uma situação mais tranquila é o Palmeiras, que em casa joga contra o Atlético Goianiense, repito, o Palmeiras que é o segundo colocado na tabela de classificação, com 55 pontos. Muito bem, então, sobre o Campeonato Brasileiro é isso, né? É, o Campeonato Brasileiro está se encaminhando para que o Atlético Mineiro realmente seja o campeão. Não é? O Flamengo estava encostando, o Palmeiras encosta, mas o Atlético também está fazendo a sua tarefa de casa, que é vencer os jogos na qual ele tem enfrentado. Muito bem, então vamos falar então agora de Campeonato Cubatense. É, cinquentão, né? Categoria cinquentão, não é isso? É, olha pra mim, né? É a segunda vez que eu falo cinquentão e olha pra mim. Foi assim que... Tem que olhar pra mim, não pode olhar pra Scalic que é novinha, não é? É verdade. E nem o Vini, viu? Deixa eu mandar um abraço pra ele, o nosso editor, que sempre também está nos acompanhando, que jogou sábado de manhã lá no 31 de março, viu? Segundo o rapaz que encostou em mim e disse que aquele ali é o craque do time, só vai na boa. Meu amigo Vini, que... Aliás, eu fui acompanhar. Olha só, nós tivemos três jogos da segunda rodada do Campeonato Cubatense, cinquentão. Atenção para os resultados unidos. Acabou perdendo para o Nacional por 4x2, unidos no Parque Fernando Jorge. O Vera Cruz venceu a Ponte Preta por 3x2 e o Ajaques venceu o Corinthians por 2x1. O Ajaques, que é de Praia Grande, o Corinthians de São Vicente, lá do Maitá. Tá? Esses os resultados do Campeonato Cubatense de Futebol, não é? Cinquentão. Segunda rodada, a primeira, há 15 dias atrás, foi cancelada devido às fortes chuvas. E durante a semana a gente traz aí os jogos da terceira rodada do Campeonato Paulista, categoria cinquentão. Tá bom? Tá certo, então. Tem mais alguma informação? Um abraço pra você, um abraço a todos e uma ótima segunda-feira. Tá certo, então. Então, dessa forma, nós encerramos o Primeiras Notícias dessa segunda-feira. Um bom dia pra você e até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto